De repente, todos nós fomos obrigados a olhar o mundo pelas janelas. O ato de se isolar passou a ser um ato de solidariedade, de cuidado com o outro. As notícias começaram a chegar e as mortes iam aumentando, a pandemia se instalou. Está ainda entre nós e é uma realidade difícil demais para todos. Para enfrentar sete meses de isolamento, nós percebemos que teríamos que nos reinventar e fazer o que sabemos fazer. Que é a arte. Nós começamos nosso processo recolhendo as janelas que havíamos ganhado e outras que havíamos comprado em depósitos de demolição e estavam guardadas conosco. E aí damos a elas cores mais vibrantes porque nós queríamos muito que esse painel fosse vibrante e acolhedor. As janelas reutilizadas, elas carregam memórias, fragmentos daquilo que um dia abrigou alguém. Casas que foram destruídas, reformadas. E algo muito importante foi pensar que ao trazer essas janelas, nós estávamos trazendo as histórias das pessoas, dessas casas, dessas construções. As janelas também dão um tom de cidadezinha de interior ao painel e nos remete às cidades de Minas que estão sofrendo com a especulação imobiliária e que vão aos poucos perdendo a sua identidade. Ao mesmo tempo, as janelas nos convidam a pensar nas janelas vazias após a pandemia. Quantas casas vazias, quantas famílias sem seus entes queridos, se tornando uma homenagem aos que se foram, porque as mortes não são apenas números, mas são pessoas com famílias, com histórias. Em cada coração há uma janela para outros corações. Eles não estão separados como dois corpos, mas assim como duas lâmpadas que não estão juntas. Sua luz se une num só feixe. Pensamos nas janelas do mundo. O mundo como nossa casa e a necessidade de entendermos rapidamente que preservar é algo urgente. E por isso as placas, que a princípio apresentam distâncias, mostram o quanto esses locais estão longe de todos nós, mas ao mesmo tempo se aproximam por algum motivo de nós. E o quanto é importante pensarmos no planeta e no cuidado. E a música de Arnaldo Antunes, A Nossa Casa, também é uma fonte de inspiração para o que a gente está fazendo. As casas de pássaros que irão entrar não são apenas abrigo para os pássaros, mas nos provoca a pensarmos sobre o quanto precisamos mais de aves soltas que encarceradas. E com os humanos também não é diferente. Nós precisamos investir em qualidade de vida e não em encarceramento. Precisamos promover aquilo que há de bom nos corações das pessoas e lutar para que todos tenhamos qualidade de vida. Para nós é muito importante instalar esse painel onde ele está nesse momento, porque é um local de visitação gratuita que vai estar aberto depois da pandemia. E esta é uma das formas que nós encontramos de responder às provocações desses tempos tão difíceis, de momentos tão complexos para a nossa sociedade, e que nos convoca como artistas a nos reinventarmos. Música Música Legenda Adriana Zanotto